É mais uma do Rian da Penha, pega a visão O meu fal, vai cantar, pia na reta, vai se estralar O chefe é foda, taca 30 de AK, mas foi na alta e botou pau pra quebrar O mano tiriça, se o caveirão pia ele enguiça, mas foi no campinho e meteu bala nos milícia Lícia, pode crer, os menor tinguissa, nós executa a bop e os da choque também Tô com o meu de trêsão e o pentilatão de cem, com nós não tem tempo ruim Os menor aperta bem, é o urso, é o piranha e é o abelha Ei, é o urso, é o abelha e o piranha Muita atividade que o Yohan do Youtube tá passando em via O meu fal, vai cantar, pia na reta, vai se estralar O chefe é foda, taca 30 de AK, mas foi na alta e botou pau pra quebrar O mano tiriça, se o caveirão pia ele enguiça Nós foi no campinho e meteu bala nos milícia Lícia, pode crer, os menor tinguissa, nós executa a bop e os da choque também Tô com o meu de trêsão e o pentilatão de cem, com nós não tem tempo ruim Os menor aperta bem, é o urso, é o piranha e é o abelha Muita atividade que o Yohan do Youtube tá passando em via E o piranha e o piranha